Chegou a hora de conhecer o novo paredão, o segundo paredão dessa quarta edição. Vamos lá. Ah, pela hora. Oi, galera. Vamos lá. Meu anjo, Buba, quem é que ganha a sua bênção e, portanto, a imunidade? Bom, é difícil, mesmo sendo anjo, você tomar uma decisão de presentear isso pra alguém, porque eu gosto de todo mundo aqui dentro, mas eu acho que... Minha decisão foi a seguinte, foi entregar isso pra alguém, que apesar de todos os problemas que ocorreram na semana passada aqui, se redimiu e voltou atrás em algumas posições com relação ao pensamento que ela tem, e isso aqui vai pra Marcela. Opa! Marcela está imune, então. Só pra sua informação, o Buba, pra informar que você é abençoada, o batimento cardíaco, os batimentos cardíacos deles chegaram a 123. Nossa! É de sentido! Agora, vamos ver o coração do meu rei Zulu. Zulu, chegou a hora de detonar. Qual é o seu decreto? Quem é que você manda pro paredão? Bom, vou dar a explicação primeiro, de que aqui eu tô pensando, eu usei um critério simples, que nessa votação o pessoal não ficar dividido, manter sempre a harmonia da casa. Foi uma decisão muito difícil, eu vou votar numa pessoa que tá entrosada com o grupo, tá muito bem com o grupo, pessoa que eu gosto muito, mas infelizmente eu traçando as possibilidades de voto, eu vi que eu votando nessa pessoa iria responder as minhas intenções, iria condizer com as minhas intenções. Então, já que eu tenho que apontar alguém, qual é o Cris? O Cris tá emparedado, o que significa, não significa que ele vai sair. Dá liderança para o paredão, Cristiano. E para o rei Zulu decretar e mandá-lo para o paredão, os batimentos cardíacos do Zulu foram a 140. Ok?